O que é o que é o que é o que é o que é? Para te dizer o que é 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 o O meu amor, posti tudo pra mim, o amor de Deus, mas não conseguimos timbrar, me sobrou pra você, a letra escreve-se, do meu amor, do meu amor. Faço uma lembrança, nossa canção, um verbo que tomeu no coração, você escreve a letra assim, foi só ganhar, me perdia em mim. Sei que você entendeu, que só você quem vai saber mais o risco do meu amor, do meu amor. O meu amor Faço uma lembrança, nossa canção, um verbo que tomeu no coração, meu amor de Deus, mas não conseguimos timbrar, me perdia em mim. O meu amor 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 O meu amor